E hoje o meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o nome máximo, a representação máxima do Flamengo, que é o jogador Zico. Daqui a pouquinho o Zico, ó, ele já entrou, já tá aqui com a gente, vai ser um grande prazer hoje fazer esse fundo do baú com o Zico, maior jogador de todos os tempos do Flamengo, chamado de rei pela torcida, chamado de Deus pela torcida. Olha a importância dessa entrevista hoje. Vamos começar o nosso bate-papo com o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo? Deixa eu ver se ele já tá aqui. Ah, ele já tá aqui, olha. Oi, Zico, boa tarde, tudo bem com você? Oi, boa tarde, Lu, tudo bem? Prazer grande falar contigo. E eu tô super empolgada, né? Já percebeu que eu tô super empolgada. É um grande prazer, você é um grande ídolo do futebol, você é um grande ídolo, não só porque era um jogador extraordinário, mas porque foi uma pessoa que teve uma vida mesmo ilibada, a gente pode dizer, não sei. Mas, enfim, que serviu de exemplo pra muita gente, de um jogador comprometido, responsável, né? E que conquistou todos esses resultados maravilhosos na sua vida. Muito obrigada por aceitar fazer essa entrevista comigo. Nada, que é isso, é um prazer. Parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto, é bacana. Tanta gente, né? Podendo lembrar de coisas importantes passadas nessa vida. Verdade, gostei. Muita coisa tem aqui, mas eu procurei selecionar algumas que foram mais importantes na minha vida e tal, e que marcam bastante, tem histórias ainda pra contar. Então, isso é legal, isso é legal. Que legal! Uma vida extraordinária, precisa ser contada, né, Zico? Três coisas é que ficou mais difícil, né? Pois é, você sabe que a gente começou esse quadro, o fundo do baú, lá no meu canal no YouTube, Luciana Livheiro, com 10 objetos. O problema é que a conversa ia, olha, demorava mais de uma hora. E você que tem canal no YouTube sabe que as entrevistas não podem ser longas, porque senão o pessoal perde o interesse, né? Vamos começar por aí? Como é que tá sendo essa sua experiência? Antes de falar do passado, vamos falar do presente, essa sua experiência no canal. Já são três anos no Zico 10. Que bacana, né? Que modernidade, né? É verdade, é bacana, porque é um local onde a gente que é muito solicitado, muito falado e tal, e aí você tem um canal pra poder, as pessoas verem o que realmente você pensa, e se sai alguma coisa, você contar, falar a tua verdade, né? Se expressar, apesar de que eu nunca tive problema, eu sempre tive espaço, né? De poder, de alguma coisa que saí, de poder responder também. Então, é mais de qualquer maneira o que a gente tentou fazer, pela minha amizade que eu adquiri durante esses anos todos, de poder as pessoas virem pra cá contar suas histórias e coisas engraçadas. A gente não quer polêmica, a gente não quer nada, a gente quer divertir o internauta. Eu acho que já tem tanta coisa séria nessa vida aí que a gente tem que dar risada. E poder levar a vida numa boa, faz bem pro nosso corpo, pra nossa saúde. Bom humor é sempre muito legal. Então, o nosso canal tem esse intuito, né? E agora, por exemplo, com a quarentena, tem muitos convidados que a gente tá tendo a oportunidade de fazer, porque... Eu que o diga, né? Eu que o diga, olha quem tá aqui comigo. Maravilhoso. Então, se eu não tivesse isso, eu estaria lá no Japão trabalhando, horário diferente. Então, tá dando pra atender muita gente e isso é legal um pouco. Então, às vezes, não dá pra atender todo mundo, né? Porque a gente tem que fazer uma agenda. Eu faço pelo menos duas, às vezes, no máximo, três coisas durante o dia pra poder fazer meu exercício, poder me alimentar bem. É, é muito corrido, é muito trabalho, né, Zico? O pessoal não acha que não, mas é uma ralação fazer YouTube, né? É, a gente tem trabalhado muito, não paramos. Desde que teve a pandemia, nós não paramos. A gente tem aí, basicamente, uma frente até agosto, quase, de muitas entrevistas que nós fizemos. Praticamente, por semana, a gente tá fazendo três. Olha, eu quero, antes de qualquer coisa também, agradecer ao nosso amigo em comum, Guerreiro, que me possibilitou esse contato com você e te trazer aqui. Um querido, o Guerreiro, que também já gravou Fundo do Baú, mostrando as recordações incríveis dele. E, aliás, contando histórias suas também. Eu vou falar pros seus fãs irem lá assistir essa entrevista do Guerreiro, porque tem revelações antes de Guadalajara, hein? Segundo o Guerreiro, ninguém sabe dessas histórias. E tô aqui também, ó, hoje, rubro-negra também, em homenagem aí à nação, né? Que faz parte da minha família também, meu pai, meus irmãos flamenguistas. Muito feliz aqui de estar hoje com você. O Guerreiro é uma figura, né? É uma figura, é uma figura, porque a gente conheceu, ele ia no ônibus com a gente durante, ia nos hotéis, nos jogos todos. O Guerreiro que eu tô falando, pra quem não sabe, é o Guerreiro das Joias, né? Das Joias Guerreiros. Isso, isso. É o Guerreiro, que acho que tá aqui também com a gente. Já acompanhei. É, ele se tornou muito amigo, era muito amigo do Coutinho, e aí do Cláudio Coutinho, treinador, aí fez amizade com a gente e foi a tudo que é lado, né? E a gente depois seguiu a nossa amizade, mesmo depois de parar de jogar. E aí ele me botou numa história muito engraçada, porque é um período de complicado lá pro joelho, pra Copa do Mundo. Eu passei até a chitica de galinha no joelho, pra ver se melhorava. A história que o Guerreiro conta, e que eu vou colocar aqui pra vocês assistirem no YouTube, é sobre o Thomas Greenmore, que era um paranormal, que o Zico visitou antes de uma partida, porque, como ele tá falando aí, ele tava com o joelho machucado. Não tinha, o próprio Thomas falou pra mim, não, isso aí não tem jeito, eu tinha rompido o ligamento, não tinha como ele, com o rá dele, fazer um ligamento novo ali. Era mais fácil entortar garfo do que consertar o ligamento, né? Exatamente, exatamente. Então, ele foi muito sincero comigo e tal, aí me mostrou algumas coisas lá, mas foi apenas pra conhecimento e tal. É sempre bom a gente conhecer coisas novas. Maravilhoso. E quero conhecer coisas novas da sua vida, Zico. É por isso esse quadro fundo do baú, a gente quer que as pessoas vão lá remexer naqueles objetos que a gente vai guardando, porque marcaram um momento importante da nossa vida. E a ideia aqui é você trazer, mostrar esses objetos pra gente, você que esse ano completou agora, né? 67 anos, não tava ainda na quarentena, né? Mas 67 anos de vida, o nome máximo do Flamengo, uma vida de muitas viagens, de muitas conquistas, uma família maravilhosa que você construiu. você tá cheio de história pra contar e de bons momentos, né? É verdade. Eu comecei futebol no futebol de salão, né? Que hoje é o futsal. Então, foi lá que a pessoa que me levou pro Flamengo, Celso Garcia, me viu jogar. Então, eu tenho aqui dois... Olha só o tamanho desse troféu. Foi o primeiro troféu que eu ganhei no futsal. Eu fui... Não fui nem campeão, fui vice-campeão, mas ganhei essa réplica aqui, né? De... É o melhor jogador da competição. Então, tá... Esse foi o primeiro. E depois, no River, né? Onde, no River, eu ganhei esse aqui como o melhor. Ih, caramba! Caiu! O troféu é tão pesado que caiu. Derrubou tudo aqui. O Zico, esse pequenininho do futsal, você tinha quantos anos? Eu... Isso aqui foi em 68. 68. O do futsal, o primeiro, né? Que você ganhou. É, foi o primeiro. 68. Nossa! Eu tinha... Deixa eu ver. 68, você é de 50 e... 15 anos. Não, não. 68, não. Estou vendo aqui. Que isso? 68, não. Deixa eu ver que o 6 aqui está... Foi... Já está até gasto. É, 64, 65, por aí. Eu tinha... 12, 12 anos. 12 anos, exatamente. E aí, foi esse daqui, né? Que eu ganhei de craque do ano lá da competição. Do clube que eu jogava, que era o River. E aí, eu tinha também nessa mesma idade. E foi nesse clube River que eu jogava um torneio interno. Então, esse foi o primeiro individual que eu ganhei na minha vida. Foi esse. Que demais. E está guardado bem, cuidado. Até hoje, né? É um bonito troféu. Os irmãos falam que o pessoal parava na rua para te ver jogar. Você é moleque ainda. É verdade, é verdade. E eu tinha que jogar com garotos da idade maior, né? Porque ficava meio desequilibrado. Então, eu comecei a sofrer um pouquinho, desde o início, nesse fato de jogar com meninos, pessoas maiores. Mas foi bom para mim. Sem dúvida que foi bom para mim. Eu fui do futsal, fui para o Flamengo. E do Flamengo, fui para o... Fiquei aí o tempo todo lá na minha carreira. Aí, seleção e tal, Itália, Japão, essas coisas todas, né? Então, foi... Essas aí são duas lembranças maravilhosas do meu período, que eu ainda tenho. Tenho algumas fotos e tal, mas muito pouca coisa desse período. Olha, eu vou te falar que eu vi uma foto que você postou. Aliás, não sei nem onde é que eu tirei até a foto dela. É da sua sala. É de uma das salas aí da sua casa, cheia de coisa. Eu bem que imaginei. Falei, nossa, para ele pegar três objetos daí... Da sala de traféu, realmente. As camisas, tudo, né? Você tem essa intenção de fazer um museu, de expor isso para os seus fãs e tal? Eu tenho, eu tenho sim, cara. Eu já estava pensando em fazer lá no CFZ, mas tem que ser um período que eu esteja mais disponível para contar toda a história, sentar para conversar, porque eu trabalhando ainda fica meio complicado, né? Sim, tem que catalogar tudo, né? Tem que catalogar tudo. Outro dia eu comecei a mexer algumas coisas aqui em casa e descobri que eu tenho quase mil camisas de pessoas que eu troquei camisas. Que eu ganhei. É, e grandes jogadores, né? Tem que ter camisas aí, né? É, verdade. Maradona, Beckenbauer, era assim, né? Ô, Zico, desses anos todos, eu sei que você comentou isso, que até hoje no seu canal no YouTube, Zico 10, você leva muita gente bacana, porque realmente construiu na sua carreira muitas amizades, né? Mas se a gente pudesse elencar aí quais foram os grandes amigos ou o grande amigo, se você quiser, que o futebol te deu, hein? Ah, o grande amigo, sem dúvida, como jogador, o Cantarelli, que é o cara que é o goleiro que a gente se encontra sempre, é o grande amigo. É, mas, pô, eu tenho muita gente, eu fiz grandes amizades, né, no futebol. Pessoas mais antigas são sempre mais chegadas, né? Então, o pessoal da primeira geração nossa... Sim, dividiram muitos momentos da vida, né? No início, o início da vida, que foi o mais difícil, Jaime, Rondinelli, Júnior, Cláudio Adão. Então, são pessoas que realmente a gente consegue ter mais relacionamento, relacionamento familiar. Então, é lógico que são pessoas realmente... Mas eu, graças a Deus, sou rodeado de grandes amigos, sempre falo... Porque, às vezes, o amigo não é aquele que a gente se vê sempre ou se fala sempre, mas, quando você precisa, está ele do lado. Como é o caso do guerreiro, por exemplo. A gente não se vê tanto, mas, quando se vê, é uma alegria grande. O meu cumpadre Fagner, que é o cara pau para toda a obra, todos os momentos que você precisa, está sempre do teu lado, e vice-versa. Então, eu acho que a vida é feita disso, né? Sem dúvida. Colecionando amigos, né? Vamos para o próximo? O próximo foi a única camisa que eu escolhi. E tem um significado muito grande, porque camisa só tem essa. Ela só foi feita para esse jogo. Ninguém tem. E é a camisa do título maior da história do Flamengo, que é do Mundial. Uau! Foi a única vez que eu joguei com o meu nome nas costas. Toda a minha carreira... Juro. Flamengo fez essa camisa, camisa manga comprida. Aqui, só que era a faixa de capitão, que era o esparadrapo, que a gente colava. Que demais, Ico! Que maravilha! Não deu para segurar, mas com o tempo, mas ficou a marca aqui. Esse foi a de 81, é isso? Essa é de 81, exatamente. Está toda... Que demais! Você usou na partida essa? O quê? Você usou na partida essa? Eu usei na partida. Nossa! Só essa. Então, não teve jeito. Essa aqui é a única, é especial, só existe. Relíquia! Relíquia! Essa está lá no baú guardadinha, né? Nossa, que demais! Exatamente. Eu, inclusive, com algumas mudanças, acabei perdendo até, não sei se alguém pegou a medalha. Eu não tenho a medalha. Sumiu no meio do bolo. Muitas mudanças que eu fiz. Caça, coisa. Então, não sei. Poxa, onde será que está essa medalha? Faz um programa seu lá no canal, em busca da medalha. Quem sabe ela aparece hoje em dia? É verdade. Pode ser até que muitas arrumações, mudanças. Pode ser que esteja até espalhada aqui em casa, em algum lugar. Eu nem saiba também, né? Há essa possibilidade, né? Com tanta coisa... Há essa possibilidade, exatamente. O Zico, inclusive... Desculpa, vai lá, você fala. Esse foi o maior título que a gente teve na história. Então, é o Mundial. Então, é a camisa. Por isso que eu só trouxe essa camisa. Fazendo essa, já basta, né? Já basta, já basta. Está maravilhoso. Te agradeço, porque realmente é um objeto do fundo do baú aí, de categoria demais. Aliás, em 81, você ganhou um carro também, né? Esse carro vai para o museu qualquer dia também, porque ele está com você até hoje, né? Está. O carro está aqui em casa, na garagem, mas eu não podia trazer aqui, né? Esse não dava. Mas, olha, esse vai para o museu também, com certeza, né? Já teve. Eu tenho lá no centro de futebol aqui, eu tenho uma galeria e já expus ele lá. Ele já foi para uma galeria também em Brasília. Foi a única vez que ele saiu daqui do Rio. Ele foi para Brasília, ficou lá com um amigo que escreveu um livro meu, Marcos Vinicius, um grande amigo também que eu tenho lá. E eu também, às vezes, faço essas exposições em shopping de carros antigos. Aí, aqui no Rio, também eu já liberei para o pessoal levar o carro e ficar lá exposto. Que bacana demais! Parece o de carro de volta para o futuro, mas está muito bem cuidado. É um Alfa Romeo, aquilo? O que é? É um Toyota Sélica. Nossa, nossa! É, espetacular! Demais, demais! Que bacana! Eu só não dirijo ele porque ele não é a direção hidráulica, então a gente vai ficando velho, o braço vai ficando mais fraco. Muito difícil! Ah, e também é uma relíquia, né? Também é uma relíquia, exatamente. É, uma relíquia. Ô, Zico, então esse Mundial, você acha que foi o grande momento, assim, para você, o auge da sua carreira, para você, foi esse Mundial? Ah, eu acho que o meu auge, eu acho que vai de 78 até 83. Sim, sim, né? Eu digo do seu jogo, sim, tudo bem, mas assim, para você, a realização de falar, nossa, se você escolher um momento no futebol. Bom, eu acho, eu considero esse o segundo, porque o primeiro eu considero a Libertadores. A Libertadores é que foi muito mais complicado, é um torneio com mais jogos, mais difícil. Esse do Mundial era um jogo só na época, então, a gente, estando bem, a possibilidade de ganhar acabou se tornando maior. Agora, Libertadores, não. Libertadores, nós passamos por sufocos incríveis. Então, foi a vitória da... Foi uma conquista mais importante, assim, vamos dizer. Mais, certo. Mais difícil, é. Mais difícil, é. E foi a vitória do futebol contra a violência. Estava muito complicado. E aquilo, torcida, você é do lado da torcida. Lá no Japão, um jogo só. O japonês ainda não conhecia nada de futebol, então, não tinha torcedor do Flamengo lá. Aí, foi uma coisa, uma conquista muito fria. Mas é mais importante da história do clube. Então, eu, como torcedor do Flamengo, vivenciar isso, poder ajudar, não tem coisa melhor, né? Maravilhoso. Vamos para o próximo? Vamos seguir aí com os objetos do furo do baú do Zico? Vamos lá. É, vou trazer aqui uma coisa... Não vai esquecer de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para todos os flamenguistas e amantes do futebol, porque o Zico é quase uma unanimidade. Dizem que unanimidade não existe. Se existisse, o Zico seria. Vamos lá. Aqui é uma coisa importante, né? Que você, dentro de tudo, constrói uma família. Então, eu e a Sandra conseguimos construir uma bela família com três filhos. Hoje, oito netos. E, em 1996, eu ganhei aqui. O dad is number one. Quer dizer, o pai do ano. Pai número um. Pai do ano. Então, é o best father, né? Então, isso é muito legal. E talvez seja bem valioso isso também pelo valor. Porque é uma coisa... Está escrito aqui, bacará. Então, não deve ser pouca, não. Bacará? Como assim? Ah, o bacará, o cristal! O cristal, exatamente. Isso aí. Que moral, hein? Moral. Que moral. Então, isso aqui é uma relíquia também. E, como pai, a gente é tão difícil, né? Eu vivi minha vida sempre em viagens, concentrações e tal. E eu acho que esse aqui é mais merecido para a Sandra, que foi mãe e pai. É verdade. Aliás, né, Zico? Bom, são três filhos, oito netos, como você falou. Você tem duas netinhas ou a Itaba é menina também? Não, não. É menino. São duas netas e seis meninos. Duas meninas só, então, né? Três meninos, é. Ai, que bacana. Que gostoso. Teve as menininhas também. Você que teve três meninos, né? E a Sandra. Você sabe que eu estava lendo uma coincidência? Que você e a Sandra começaram a namorar no 23 de agosto de 1970. Isso, isso. Então, esse ano, vocês vão fazer quantos anos? Cinquenta anos. Quanto? Cinquenta anos de namoro. Cinquenta anos de namoro. E eu farei cinquenta anos de idade, porque eu nasci 24 de agosto de 1960. Você nasceu no mesmo dia do meu irmão, Antunes. Ai, que bacana. Vinte e quatro de agosto. Só que ele já faleceu, faleceu novo, com cinquenta e um anos. Mas era 24 de agosto. Ele estaria completando, hoje, ele é de quarenta e quatro, né? Estaria completando setenta e seis anos, né? Sim. Nossa, é. Morreu cedo, né? Morreu jovem. Morreu jovem. Jogando futebol, teve uma parada cardíaca. São quantos irmãos mesmo? Nós, ao todo, somos seis, né? Agora, estamos só cinco. Cinco homens e uma mulher. A mais velha, né? Você é sério. A psicóloga, que tratou de todo mundo. Todo mundo jogava bola e ela cuidou de todo mundo. Cuidou da cabeça de todo mundo. Voltando a falar da Sandra, são cinquenta anos de namoro e, esse ano, quarenta e cinco de casados. Bodas de rubi, eu fui procurar aí. Ih, meu Deus. É a boda de rubi, já vou sofrer no final do ano. Pode começar a providenciar. É, guerreiro. Vede a chuta. Vou começar a juntar. Mas que bacana, né? E que sorte a sua, não, Zico? Você, eu fiquei pensando, é um homem de sorte mesmo, porque você teve uma carreira brilhante, você é uma pessoa respeitada e amada por milhões e milhões de pessoas no mundo, né? E teve a sorte grande, porque essa eu acho que é uma sorte grande mesmo, pra pouquíssima gente que é ter encontrado um amor da sua vida, né? Uma pessoa que tá com você até hoje, que a gente vê que você gosta, que você homenageia e, pô, isso é uma dádiva. Que sorte a sua, hein? É verdade. Deus foi muito generoso comigo, em todos esses sentidos, né? E eu acho que só tem todo dia, quando acordo, agradeço por tudo que aconteceu na minha vida, tá? Em termos pessoais, em termos profissionais. Então, não tenho que reclamar de absolutamente nada. Tudo que eu tenho hoje, que eu consegui, dentro e fora do campo, né? Lógico que eu não decepcionei, porque trabalhei muito, me esforcei demais e continuo trabalhando pra merecer toda essa dádiva que eu recebo. Que maravilha, querido, maravilha. Sabemos disso e você é idolatrado por isso também, né? Um beijo pra vocês, viu? Pelos 45 anos de casamento. Obrigado, obrigado. Foi muito bacana, parabéns. Obrigado. Vamos pro próximo? Vamos seguir? Vamos aqui, uma coisa agora pesadinha. Vamos pro próximo objeto, do furo do baú do Zico. Vamos ver o que aconteceu com a gente. Mas foi uma relíquia que eu recebi de um torcedor, que a torcida é uma coisa fantástica. Isso aqui é quase que uma réplica do Maracanã, né? Que coisa linda! É um... Exatamente. Muito bacana, toda em aço, né? E, bom, por quê Maracanã? Porque muita gente confundiu, né? A minha história com a do Maracanã. Então, todo mundo diz que eu fui jogador de Maracanã. Você ainda é o artilheiro do Maracanã? Eu sou o artilheiro com 334 gols. Nossa senhora! Que demais! Deve bater outros recordes ali de número de partidas jogadas, de número de gols numa partida só, número de títulos conquistados, né? Artilharia, todas essas coisas. Então, mas eu acho que eu, no início da minha carreira, sofri muito. Porque muita gente dizia que eu era jogador de Maracanã, porque o Flamengo não tinha estádio. Diz que você só funcionava no Maracanã, é isso? Exatamente, é. Então, aos poucos, a gente foi desmistificando isso, né? Fazendo tudo em outros lugares. Aí o pessoal acabando, vem seleção e tal. Mas foi um momento complicado para mim, porque quando eu estava conversando, o Pelé estava parando. Então, muita gente de imprensa começava a achar que a imprensa do Rio queria me colocar no lugar do Pelé. E o Pelé, para nós, é o maior de todos. Nunca vai ser esquecido. E ninguém quer comparação em nada. E eu sofri muito, apoiei muito por causa disso. Guerreiro sabe bem dessa história. Mas eu, aos poucos, fui conquistando isso. E, para mim, sempre foi um orgulho você ser o taxado de jogador de Maracanã, como se aquilo fosse uma coisa pejorativa. Pô, o Maracanã era o maior estádio do mundo. Então, ser o jogador dali era ótimo. E acabei sendo beneficiado, porque, como o Flamengo jogava mais no Maracanã, outros jogadores jogavam nos seus estádios. Então, eu tive mais oportunidades, talvez, do que outros jogadores de fazer mais gols do Maracanã. Mas não decepcionei também. É aquele negócio, né? Você tem oportunidade... Você aproveitou e fez muita oportunidade, né? Exatamente. Essa coisa dos presentes dos fãs. Você já deve ter recebido, nossa, zilhões de coisas, né? Você guarda... Bom, a gente viu aí que você guardou, né? Guarda, guarda. Guarda tudo, né, Zico? É muita coisa, são muitos anos, né? Muita coisa. Mas você tem esse carinho especial por alguns objetos. É lindíssima essa réplica, né? É, lindíssima. Tem, guardo isso, guardo quadros, que eu recebo muito também. Presentes. No Japão, então, é uma coisa incrível, né? A questão de presentes, eles lá... Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Então, dentro das possibilidades, aqueles que a gente consegue manter, limpar, né? Às vezes, você tem que fazer alguma coisa para restaurar e tal, mas é um negócio legal. São presentes, realmente, que vêm do coração, né? Da retribuição, isso é muito legal. E, para mim, a torcida é o maior patrimônio de um clube. Então, eu respeito muito, sempre respeitei muito o torcedor. E sou muito grato por tudo isso que eles fazem por mim. Pô, demais. Você é amado mesmo, né? Como eu falei aqui no começo dessa nossa conversa, é chamado de rei, de Deus, né? Então, realmente, você é, nossa, muito, muito querido mesmo. É incontestável no Flamengo e isso é maravilhoso. Aliás, com relação a isso que eu estava falando, né? Você talvez seja uma unanimidade. Dizem que a unanimidade não existe, mas você é um cara... Unanimidade antes, Nelson Rodrigues dizia que ela era uma burra, né? É, pois é. Então, é melhor não ser mesmo. Mas, no seu caso, acho que não, porque é fato que você jogava maravilhosamente bem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, hoje em dia, e eu queria te perguntar isso, você acha que você é uma unanimidade, vamos supor que seja, porque você realmente era extraordinário em campo ou porque a torcida também era diferente? Hoje existe mais invalidade, hoje os ânimos são diferentes. Ah, eu não quero ser uma unanimidade, não. Eu acho que é sempre bom você ter os dois lados, porque eu acho que é legal esse confronto, é o adversário e tal. Não levando para o lado pessoal, eu acho que, na minha época, talvez isso era menos exposto, o nosso lado pessoal. Então, hoje a coisa está... Sabe, qualquer coisinha está muito levada para o negativismo. Está se dando muito enfoque mais as coisas que possam gerar polêmica, manchete e tal, do que, propriamente, aquilo que você... Então, eu acho que o pessoal de hoje precisa se resguardar. Pode fazer tudo o que tem que fazer, mas se não se expor tanto, se resguardar mais um pouco, porque hoje está todo mundo com alguma coisa, te pega em qualquer lugar e, às vezes, bota um vídeo, edita uma coisa e aí não é o total porquê daquilo, ninguém sabe. Então, aquilo fica jogado no ar. Então, eu acho que é preciso... Hoje realmente é diferente. A privacidade hoje... Hoje a gente vive um famoso Big Brother no dia a dia. Pois é, você está falando em se resguardar complicado hoje em dia com as redes sociais, e complicado também não misturar essas questões pessoais com o desempenho do cara em campo, não é? Isso, exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu joguei com jogadores que tinham uma vida de noitadas, de boates e tal, mas chegavam dentro do campo, corria mais do que todo mundo, treinava mais do que todo mundo, cumpria lá só as determinações, não faltava treino, não botava chinelinho para se poupar de uma noite anterior. Não era o seu caso, não, né, Zico? Não, não, eu não. A noite, para mim, foi feita para dormir, para descansar. E eu ainda casei cedo, então, para mim, a carreira teve um lado muito positivo nesse. Mas a gente saía para jantar, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para ir a uma discoteca, uma festa, aniversário. Nunca deixamos de fazer nada. E agora? Na hora do treinamento, estava tudo lá, treinando todo mundo. Na hora do descanso, da concentração, das viagens, jogando todos os jogos. Então, a pessoa, o torcedor, ele sabe o que você está fazendo, te acompanha. Sim, sim. A sua dedicação, né? Vê a sua dedicação, né? Exatamente. Aí você hoje vê o jogador que, às vezes, tira uma foto, está na noite, aí no dia seguinte ele não treina, aí no outro jogo não joga. Aí é a coisa... Entendeu? Aí é onde você se expõe desnecessariamente. E vai perdendo o respeito, né? Da torcida e tal, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. O Zico é ídolo, fora do futebol. Quem você tem, hein? Quem você admira profissionalmente ou como pessoa, enfim? Eu já ouvi você falando uma vez do Golias, que você adorava o Golias. O Golias era um fã e tive a oportunidade ainda de conhecê-lo e trabalhar num filme que foi feito para a minha volta da Itália. A história eram uns garotos que faziam uma vaquinha e, para me levar o dinheiro, fui lá na Itália e pagar. Para você voltar. Para eu voltar. E o Golias era o milionário que foi achado no navio e que ajudou as crianças para me trazer de volta. Nossa, onde é que está esse filme? Ah, era... Isso aí foi feito na TV Manchete, na época. Não sei. Hoje já será que está isso, né? É, eu não sei. Foi feito pelo Rogério Stamberg, da Estrutural, que já falecido também. E ele montou uma história muito legal. E aí, para você ver, os dois carabineiros, os dois policiais, um era o Roberto Dinamite, o outro era o Bernardo Vônia. Nossa. O que Tandeiro era o Fagner. Gente, alguém tem que achar esse vídeo. Que nossa! Que relíquia também. O Paulo Goulart era um feinante também. Pô, tinha caras maravilhosos. Entendeu? Que demais. Que legal. Que legal. Alguém tem que achar isso aí. Alguém deve ter guardado isso aí. É, me parece que houve um incêndio lá na TV Manchete, no Rio de Janeiro, e parece que perderam muita coisa. E eu acho que isso estava no meio. Se não tem no YouTube, acho difícil. Mas alguém além do Goliath de ídolo aí, de pessoas que você admira, figuras públicas? Ah, eu gosto muito do Tony Ramos, que é um cara, sabe? Também na dele, né? Também na dele e tal. Um profissional a toda prova e tal. Eu gostava muito do Eder Jofre, da Maria Esther Bueno. Tenista. O tenista. Então, são pessoas que a gente vê, começa a ver a história e aí você começa a se apaixonar pelo que eles fizeram, né? Admirar. Você teria algum outro esporte que você acha que você se daria bem ou que você se dá bem também, fora do futebol? Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Não tem também nem tamanho hoje pra praticar outro esporte. Sim, sim. Mas, de repente, você podia ser também na época, né? Bom em alguma outra coisa, mas não. Seu negócio era futebol e minha época alcançou a excelência, né? Era tudo futebol. A única coisa que eu fiz fora do futebol foi estudar um ano de piano. Jura? Um ano de piano. Aprendeu? 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 Aprendi, aprendi, mas o futebol, o que acontece? É que na época eu estudava por música mesmo, estudando com as notas lá tudo. Partituras. Partitura. Eu tocava lendo a partitura. Só que as músicas da época são aquelas sinfonias de não sei o que lá, porque música que eu não conhecia, aquilo foi me desestimulando. E aí eu comecei a deixar de ir à aula para jogar pelada na rua. Acho que fiz certo, fiz certo. Então, Zico, você sabe que o piano também... Eu também tive aula quando eu era criança, não fui adiante, mas me arrependo. Eu gostaria muito de tocar. Você tem alguma vontade ainda, alguma coisa que você queira fazer, que você queira aprender, tipo piano, enfim? É, mas eu tinha. Eu cheguei a estudar órgão, voltar a tocar órgão lá na Itália, que eu ganhei um. E a Sandra, por exemplo, estudou dez anos, se formou em piano. Só que, infelizmente, o pai dela, toda visita que chegava em casa, eu pedia para ela tocar. Ela foi enchendo o saco e ela tem um pavio deste tamaninho aqui. Aí parou, parou de vez e não quis mais. A gente tem um piano aqui, meu filho toca um pouco porque foi para música. E eu tenho o órgão que eu ganhei na Itália, até mandei ele para fazer uma limpeza e tal. Mas eu tenho uma frustração de não ter aprendido, porque eu gosto muito de piano. Gosto muito de órgão, poderia tocar um pouquinho, mas também não tinha tempo. Porque aquilo exige, como no futebol, exige ali que você fique pelo menos umas quatro, cinco horas diárias para aprender a tocar mesmo. E é um instrumento maravilhoso mesmo. Falando em piano, em música clássica, em sinfonia, vamos para o samba? Eu sei que você tem aí um objeto para mostrar para a gente. É, vamos, vamos. Que é do samba. Você é do samba também, Zico? Eu sempre fui. Está aqui. Foi uma das maiores homenagens que eu recebi fora do futebol. É lógico que tem a ver, porque eu fui no futebol. Isso aqui é a coroa da Imperatriz. Então, eu sou muito grato lá ao presidente Luizinho Drummond, da Imperatriz, ao Caio Rodrigues, a todos os componentes da escola, a diretoria, o Elimar Santos, que foi um dos compositores do samba. Então, eu tenho essa coroa. Eu não me... Eu falei para eles, eu só não gosto de botar a coroa, porque eu não me sinto rei. Entendeu? Então, eu fui e desfilei o tempo todo com ela aqui na minha mão. Então, mas está guardado e sou eternamente grato. E ela, essa foi uma homenagem lindíssima. Você, fora do teu meio, o público todo lá te homenageando, aplaudindo. Foi uma coisa lindíssima, um momento inesquecível, que eu pude colocar toda a minha família, toda a minha história. Foi muito bem colocada. Há pouco tempo, eu fiz uma live com o Caio Rodrigues, dizendo para ele, né? O cara, quando é bom, não tem jeito. Ele conversou comigo umas três horas. Quando ele trouxe aqui a sinopse, eu falei, olha, a minha vida que eu gosto... Se alguém fizesse uma homenagem, eu gostaria que fosse isso. Está tudo aí. Não precisa tirar nem pôr. A minha história foi muito bem contada. E essa é uma lembrança que eu tenho comigo aqui. Que maravilhoso! Isso foi que ano, Zico? Foi em 2014. 2014. Nossa! 2014. E coincidência, o desfile foi no dia do meu aniversário. E ainda fazia parte da música. O meu aniversário. Nossa, que máximo, né? Comemorar o aniversário, sendo homenageado na Marquês de Sapucaí para uma escola de samba. Exatamente. Que momento, hein? Que momento da vida. Um momento maravilhoso, inesquecível e ímpar. Legal demais. Eu fiz questão de trazer para você as coisas, mais ou menos, que são, digamos assim, bem significativas, né? Bem importantes na minha história. Para valer a pena também, né? Sim, sim. Você tem aí um álbum com a... Eu tenho um álbum aqui, mas o álbum é tão... Eu tenho vários álbuns que são... Pesado de novo. Pesado de novo. Isso aqui está meio complicado. Porque esse tripé aqui está novo e eu não sei manejar ainda direito. Não, mas está bom demais. Você pode tudo, Zico. Eu vou tirar do tripé aqui e vai ficar na mão, tá? Tá bom. Esse aí é um álbum de viagens, é isso? Isso é um álbum de viagens. Você conhece quantos países? Você já pegou para gostar? Um álbum de viagens, né? Aham. Meu com a Sandra, tá? Deixa eu ver se está dando para ler. Dá. Dá uma folhada aí para a gente ver. Aí tem aqui... Deixa eu ver. Algumas coisas legais. Que foi primeiro uma viagem... Deixa eu ver como é que eu tenho... Vê se agora está legal. Está legal. Está ótimo. Está dando para ver bem? Está dando para ver. Está dando para ver. Pode até aproximar mais um pouquinho se quiser. Aê! Legal. Perfeito. Aê. Ah, que graça. Foi uma viagem para a Itália. Você vai ver quem está aqui com a gente. Quero ver se você conhece. Vamos ver. Opa! Travou. Travou. Volta, Zico. O que será que aconteceu? Aê! Voltou. Pronto. Ó. Vê se você conhece essa turma aqui. William Bonner e Fátima, é isso? Faustão ali do lado? Isso. Uau! Olha só! Essa foi uma viagem que a gente fez para a Itália. e fomos para a Positano e quase que a gente botou fogo no restaurante. Por quê? Porque eu e o William, a gente gosta do... O Faustão não bebe nada, né? Então, eu e o William, a gente gosta de uma sambuca. E o sambuca ali, aquele digestivo. Aí você tem que botar aquela grãozinha do café e bota o foguinho ali em volta. Só que o cara lá, o garçom esbarrou, e aí o fogo foi em cima da mesa. Pegou fogo na toalha. Começou a pegar fogo, quase que a gente bota fogo no restaurante. O cara veio rápido com o extintor lá para... Nossa! Mas nós não deixamos de beber a nossa sambuca, né? Que demais! Que demais! Você conhece quantos países, hein, Zico? Ica! Você não parou para contar, não? Ah, não. Não parei para contar, não. Porque, ora, são... Eu só... Por exemplo, trabalhando, eu trabalhei no Japão, na Turquia, na Itália, na Grécia, na Rússia, no Zubequistão, na Índia, no Iraque. Tudo isso, trabalhando? Uau! Eu fui técnico nesses times todos. Nossa! Não lembrava disso. Não lembrava desses lugares todos. É. Deixa eu ver se ficou faltando algum aí. Eu não... O que é mais? Acho que foram esses mesmo. E que lugar você... Se tivesse que sair do Brasil, em que lugar você escolheria morar? Algum desses ou outro? Ah, a Itália. A Itália mesmo, né? A Itália, a Itália mesmo. É. Foram muitos anos lá, né, Zico? É. Eu vivi dois anos, mas a Itália, minhas férias, a gente, eu e a Sandra, a gente viajava muito para Sardenha. Que delícia! É, a delícia. Agosto ali, final de julho, agosto, a gente passava ali. Foram uns seis anos seguidos. Então, a gente tinha um grupo legal lá, que já tinha um hotel, e tudo reservado. A gente passava sempre uns dez dias lá. Uma coisa maravilhosa. E parla bene l'italiano, ancora? Para, ancora. Fala muito bene. Siamo tutti buona gente. Tutti buona gente. Tutti buona gente. Que maravilha. Sua experiência qual é, Zico? Eu em Parato, ancora, o dialeto friolano, né? Uau! Aí já dificulta. Aí não vai ter como a gente brincar. Dialeto italiano é difícil, né? É complicado. Cada lugar tem o dialeto. É impressionante. Você tem que falar com os caras. Vamos falar italiano, porque esse do friolano, que é lá de Udine, de onde eu morei, você não entende absolutamente nada. Nada. Eles falam, aí eu aprendi legal para me comunicar. Eles morriam de rir, né? Porque eu gosto de falar mesmo errado, porque aí a gente só aprende a se errar, né? Verdade. Agora, mudo, mudo, você não vai falar nunca, né? Verdade, verdade. É isso aí. Você ia lá e metia as caras, né? Tem mais alguma coisa aí ou já acabou? Não, não, não. Porque eu mostrei só essa de álbum. A gente tem, eu tenho aqui, a gente tem álbum, vários álbuns. A Sandra organizou algo muito legal de fotos de todas as nossas viagens, dos filhos, de casamento, essas coisas todas. Que legal. Então, ainda tem muitas fotos soltas que eu preciso organizar mais, mas é muita coisa. Nem na quarentena dá, né? Não, não dá. Zico, eu quero te mostrar aqui uma coisa que é um motivo a mais para eu estar muito feliz de fazer essa entrevista com você. Meu pai é flamenguista, como eu te disse, meus irmãos são flamenguistas. Meu pai era flamenguista, que meu pai faleceu o ano passado. E essa aqui foi uma camisa que ele ganhou do meu irmão, na verdade, da diretoria do Flamengo. Ele usou essa camisa em fevereiro do ano passado. Está aqui, olha, 78 a idade dele. Seu Moraes foi um presente da diretoria do Flamengo, do Alexander Santos, na pessoa do Alexander Santos, que fez essa gentileza aí com a gente. Está aqui, olha, o meu pai estava lutando contra um câncer. A última visita dele ao Maracanã em fevereiro do ano passado. E até eu quero te mostrar aqui também, olha, para você ver. o motivo, né, que me deixa realmente... Olha, ele entrando aqui no Maracanã. É. Deve ter visto muitas vitórias nossas, né? É, pena que está o reflexo aqui, olha. Mas está dando para ver bem. Está dando para ver. Está ótimo. Legal. É. a ele entrando no Maracanã, né? E ele ganhou aqui. Tem até um momento também que o Alexander, ó, deu a camiseta para ele. É, ótimas recordações. Maravilhosas. Maravilhosas as recordações aí dele com a camisa do Flamengo ali, né? Sempre torcedor do Flamengo, fez a família inteira ser flamenguista. E eu queria te pedir, agora nem sei como, porque não tem mal, tem avião, né? Essa camisa veio de Brasília para cá, quase pagou uma passagem, um lugar no avião. E eu queria muito poder mandar ela para você, assim que as coisas ficarem normais, para você assinar essa camisa e para a gente colocar num quadro. Tá bom, com o maior prazer. para a gente é um motivo de muita emoção. Beleza, É muito tristeza que ele está acompanhando essa entrevista, vendo esse grande momento meu aqui com você. Muito, muito obrigada mesmo. Aqui, ó, as coisas foram tão pesadas que desmontou o tripé todinho, ó. Nossa! Agora vou ter que arrumar de novo. Arruma, arruma. Você vai se virar bem. Zico, muitíssimo obrigada. Quero agradecer por essa conversa deliciosa com você. Quero convidar os seus seguidores, os seus fãs a se inscreverem aqui no canal no YouTube, youtube.com.br E vou acompanhar o seu canal também, claro, Zico 10, para a gente saber mais e mais histórias maravilhosas do futebol. Muitíssimo obrigada. Vida longa e feliz para você. Tá bom, obrigado. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Um beijo, Zico. Tudo de bom. Tchau. Gente, maravilhoso. Zico no fundo do baú. Que alegria poder contar aqui com esse grande craque do futebol brasileiro, esse grande craque do Flamengo e do futebol brasileiro. Uma alegria mesmo. E esse motivo especial ainda de ter uma família flamenguista, né? Então, ó, tô aqui em homenagem à Nação Rubro-Negre em homenagem ao meu pai, à minha família. Um grande beijo para todos vocês. Esse é o Furo do Baú. Semana que vem tem mais. Se liga aí, se inscreve no canal, aperta o sininho e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.